Música E fala moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a possibilidade de termos mais ligas estando genéricas no PES E também sobre os times que estão genéricos no ano que vem no FIFA 22, né rapaziada? Iremos dar uma visão um pouco mais ampla dessa guerra de licenças que está acontecendo entre EA Sports e Konami, né galera? Vocês vão entender tudo melhor do que está acontecendo, quais times viram genéricos no PES, quais viram genéricos no FIFA Então lembrando, fica ligado até o final para não perder mais nada Já deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo E vamos sem perder tempo, vamos para o vídeo Bom rapaziada, hoje nós vamos entender um pouco melhor como é que está funcionando nesse ano a guerra de licenças entre Konami e EA Sports Todos os anos eles marcam lendárias guerras de licenças Sempre cada empresa estando para pegar o maior número possível de equipes ao seu lado, né galera? Sempre assinando contratos de exclusividades para tentar tirar o maior número de equipes do seu concorrente E esse ano não está sendo diferente E o país que está sendo marcado por essa guerra é a Itália, né galera? É a Itália, porque sim, temos muitas ligas, muitos times desse mesmo país Assinando exclusividade com cada game de forma individual E é claro que no próximo ano acho que teremos o ano que teremos equipes mais genéricas no FIFA Eu não lembro de ter um ano assim com tantas equipes genéricas no FIFA Porque normalmente equipes genéricas eram o forte da Konami, né? Você sabe muito bem, de versão após versão, desde o PES 2013, o PES é famoso por ter muitas e muitas equipes genéricas E o FIFA quase nada, né rapaziada? É quase todas as equipes e todas as equipes licenciadas De 2015 para cá, a EA Sports perdeu a licença do Campeonato Brasileiro E só raramente conseguiu trazer as equipes Como no FIFA 16, por exemplo, que conseguiu sim ter o licenciamento dos jogadores Depois disso, nunca mais vimos jogadores brasileiros presentes de forma oficial no FIFA, né rapaziada? Isso promete durar por mais alguns e alguns anos Agora quanto a Konami, isso eu não preciso nem falar pra vocês Que vocês que são fãs de PES já estão por dentro do assunto O PES, além de ter a Premier League genérica, tem a La Liga, a Bundesliga e muitas outras ligas Que estão de fora do game, né rapaziada? Não só as suas ligas, mas também as equipes que disputam esse campeonato E tem mais uma liga que promete sim estar genérica no próximo ano, rapaziada Qual a liga é essa, Manoel? Eu vou esclarecer pra vocês melhor e se é uma das principais ligas do mundo Se na opinião de muitos, a Premier League que é a principal liga do mundo Logo atrás vem a La Liga e a Bundesliga e em diante A quarta liga que, na minha opinião, é a principal liga do mundo Também deve ficar genérica no próximo ano Só que vocês vão entender o que vai acontecer com essa liga estando genérica, né rapaziada? Aqui no caso é claro que eu estou me especificando a Liga Italiana A Serie A Team A Serie A Team, rapaziada, ao que parece, deve vir genérica no PES 2022 Mas muito diferentemente dessas outras ligas que também estão genéricas A forma de licenciamento da Liga Italiana é um pouco diferente Isso sim já pode estar beneficiando um pouco mais a Konami e os fãs de PES Porque diferentemente da Premier League Ela não dá o direito de todas as equipes do seu campeonato Por exemplo, como a EA Sports fez contratos de exclusividade com a Premier League Eles têm o direito de utilizar as 20 equipes de forma exclusiva E muito pelo contrário, a Konami só pode sim utilizar duas ou três equipes do torneio Atualmente temos duas presentes, que é o Arsenal e o Magister United As mesmas confirmadas para o PES 2022 Com todas as outras 18 equipes do campeonato Completamente genérica É claro que a La Liga também não funciona muito diferente não, né rapaziada? Atualmente só temos o Barcelona da La Liga presente no PES Talvez no próximo ano alguma outra possa estar aparecendo Mas no máximo isso é o que deve acontecer Já que as próprias ligas desses dois campeonatos Dão sim o direito de utilizar todas as equipes que disputam esse campeonato Lembrando Por ter o FIFA Pro Que o FIFA Pro, quem não sabe também, é uma entidade sim que garante O licenciamento do nome de todos os jogadores que disputam esse campeonato A Konami ainda consegue ter o direito de licenciamento dos jogadores que disputam esses torneios Como a La Liga e a Premier League, por exemplo Muito pelo contrário, a Bundesliga além de não dar o direito das equipes Não tem a FIFA Pro também A Konami, além de não ter o direito de utilizar as equipes Também não tem o direito de utilizar os jogadores Agora, quanto a Série A Italiana, Manoel Mas já que essas outras ligas funcionam dessa forma A Série A Italiana é outra liga que promete vir genérica no PES Lembrando Ainda não foi assinado um contrato de exclusividade ou parceria com a EA Sports Mas sim, negociações já estão acontecendo E é o que parece sim, é o que deve acontecer no próximo ano Alguns anos atrás A EA Sports não tinha o licenciamento da Série A Italiana Era conhecida só como Cautio A, Cautio B Esse licenciamento era só apenas da Konami A Série A tinha licenciada E é o que parece, eles já estão em negociações para acertar esse licenciamento de forma exclusiva Com a EA Sports no próximo ano Então possivelmente seria assim, mais uma liga a vir genérica no PES, né rapaziada Mas muito pelo contrário Dessas outras ligas, a Liga Italiana não dá o direito de licenciamento das equipes Então sim, muito diferente da Primeira Liga ou da La Liga, por exemplo Se a empresa quiser ter o licenciamento de cada equipe de forma individual Tem sim que negociar com a própria, né rapaziada E não com a Liga, por exemplo Então é claro, que o fato da Liga ficar genérica no PES Não especificamente garante sim que as equipes também irão ficar genéricas Né rapaziada, você sabe muito bem como é que funciona Funciona até de uma forma bem parecida com o Brasileirão Já que o Brasileirão por si só também não garante O licenciamento das equipes que disputam esse campeonato Como é o caso do Palmeiras, por exemplo Vocês estão vendo que o Palmeiras sim está completamente genérico Mesmo com o licenciamento do Brasileirão, né rapaziada Então sim, fato é que a Liga Italiana sim deve vir genérica no PES 2022 Eles já estão em negociações com a eSports para vir exclusiva no próximo game do FIFA Mas felizmente, para quem é fã de PES Isso não garante sim que as equipes também viram genéricas E é claro que a Konami não quer ter surpresas E já está se licenciando o maior número de equipes possíveis de forma exclusiva Vocês estão vendo muito bem que a maioria das parcerias que são anunciadas São da Liga Italiana exatamente por isso Porque tem negociações com a eSports Então se a Konami dormir no ponto Além de perder a Liga, também vai perder as equipes italianas, né rapaziada Não é à toa que eles anunciaram sim de forma exclusiva A equipe da Juventus Que já faz de uns anos para cá E ainda assim o contrato vai até o PES 2022 Então consequentemente o PES 2022 seria o último do contrato assinado entre Konami e Juventus Lembrando, com possibilidade de renovação ou não, né rapaziada Tinha aqueles humores falando sim que a eSports iria atravessar o negócio Iria tentar trazer a Juventus de forma exclusiva no seu game Mas isso até o momento é só um rumor Nada indica sim que a Juventus deve deixar o PES no próximo ano Lembrando, até o momento a Juventus está garantidíssima de forma exclusiva no PES E sim prosseguindo como o Paiamonte Cálcio no FIFA, por exemplo E outras equipes como o Napoli, a Lazio, a Roma Também vimos que outras equipes também estão sendo cotadas Chegaram como a Fiorentina Então estamos vendo sim que a Konami está te ensinando o maior número de contratos de forma exclusiva possível E é claro que como a eSports está tendo o licenciamento da Liga Italiana de forma exclusiva no próximo ano Essas equipes podem aparecer no FIFA, Manoelba Bom, como eu falei pra vocês, a Liga não dá o direito das equipes Então sim, rapaziada Apesar da eSports ter o licenciamento de forma exclusiva do campeonato Isso não garante que as equipes irão aparecer no game Ou seja, essas mesmas equipes que estão assinando contratos de exclusividade com a Konami Consequentemente estão de fora do FIFA, né rapaziada Então nesse ano eu me recordo apenas da Roma e da Juventus de forma genérica, né rapaziada Que estão exclusivas no PES E é claro que outras equipes também devem vir genéricas no próximo ano Como o Napoli, com o Malásio também Outra grande equipe também que confirmou exclusividade com a Konami nesses últimos dias Foi o Atalanta, que também deve estar genérico no FIFA 22 Então, mano, 5 equipes só aqui que eu estou contando de equipes genéricas que teremos no FIFA, né rapaziada Então sim, a eSports também nesse ano virão com muitas equipes genéricas no FIFA, né rapaziada É claro que o Napoli, pelo que eu tive acesso, nesse primeiro ano o contrato é apenas de parceria Só no outro ano seria o contrato de exclusividade Então talvez o Napoli sim chegue ao FIFA 22, né rapaziada Mas essas outras equipes, como a Juventus, a Roma, o Atalanta, a Lazio Sim, devem estar genéricas no FIFA 22, né rapaziada Então está uma guerra absurda na Itália Lembrando também que tem equipes que são exclusivas da eSports Além da Liga, também deve ter o Milan por mais uma vez Também a Inter de Milão de forma exclusiva da eSports Então consequentemente essas mesmas equipes de Milão Estariam por mais uma vez genéricas no PES, né rapaziada Então estamos vendo que por muitas vezes essa guerra de licenças está uma absurda Esse ano sim, o grande foco está sendo na Itália, né rapaziada Mano, eu acho que nos próximos anos 10 equipes estarão para um lado 10 equipes para o outro lado Porque já que o próprio torneio não garante Sim, as empresas de game tem que correr para garantir a exclusividade de cada equipe de forma individual Eu acho que as principais equipes do torneio já estão sim asseguradas com cada empresa, né rapaziada Já que é o Atalanta, a Juventus, o Milan, a Inter de Milão Já estão sim firmados seus contratos de exclusividade com sua determinada empresa, né galera E eu acho sim que nos próximos dias mais equipes devem ser anunciadas Tanto pela EA Sports quanto pela Konami Lembrando, caso o contrato de exclusividade seja firmado Essa mesma equipe estará de fora do seu concorrente Então é assim que está funcionando, né rapaziada, nesse ano A guerra de licenças está enorme, assim como já vimos em anos anteriores Enquanto a Liga e equipes também estão sendo confirmadas Estarem exclusivas na EA Sports, no jogo do FIFA 22 E equipes também estão sendo exclusivas do PES Então vamos ver que esse ano cada game terá sua deficiência Principalmente na Itália Cada game terá sua equipe genérica Cada game terá ou sua liga genérica Lembrando, a liga, o fato da EA Sports ter a exclusividade da liga Não dá de fato as equipes Mas sim o campeonato, o troféu do torneio A bola do torneio Até os placares licenciados do torneio A EA Sports vai poder usar no próximo ano Então todos esses recursos que não se dizem em relação às equipes E aos seus jogadores, fechou? Lembrando, mesmo com essas equipes genéricas Tanto em PES e em FIFA Pela Itália ter o FIFA Pro Essas equipes sim, apesar de estarem genéricas Terão seus jogadores licenciados, tá rapaziada? Então é importante frisar isso Então mesmo que a Juventus esteja genérica no FIFA 22 A Juventus, a Roma Os jogadores estão sim confirmados a aparecerem É só as equipes mesmo que estarão genéricas, tá rapaziada? Tanto em PES quanto em FIFA isso irá acontecer Então basicamente foi esse o vídeo, né galera? Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo São informações muito importantes A maioria delas oficiais confirmadas Então já é importante vocês terem essa ideia Tanto se você é fã de PES ou de FIFA Do que irá acontecer no próximo ano De quais equipes virão genéricas e quais não virão Rapaziada, eu vou ficando por aqui Lembrando, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês Os próximos dias relacionados a PES e FIFA Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau